Essa é a galera, o Matheus, o Thiago aí, preenchendo o pacote, a metadeira da Camila. Vocês sabem que com o carro entre aspas carregado, ali tá a Camila. Esse é o Braz, galera. Esse é o Braz, aqui na calçada do Shopping Total, aqui. O Matheus e o Thiago tá aqui. E a última compra da Camila? É, eu vou entrar de férias. Ah, eu vou entrar de férias. Vou, agora é só dia 14, já gosto. Matheus, vai fazer o que com a Camila de férias? Tô fodido, pai. Coitado. E aí, Thiago, você vai fazer o que? A Camila vai estar de férias. Aí, o pessoal que tá vendo nós aí, quiser contratar, quiser contratar nós aí agora. Se quiser contratar, só falar com o patrão aí, ó. Passa o Pix. Passa o Pix. Passa pra mim também, ó. Se quiser contratar, é nós mesmo, ó. Ó, esse é a calçada do Total. Estamos aqui na Rua João do Teodoro. Essa é a Rua João do Teodoro. Isso aqui é a Rua Rua Rodrigo Santos. É isso aí, ó.